Outra coisa que você pode fazer se você já destralhou a zona da semana É trabalhar na lista de limpeza detalhada O que seria isso? Que você crie de forma personalizada pra sua casa Uma lista de limpeza detalhada pra cada um dos cômodos da sua casa Se você fosse fazer uma faxina super mega blaster completa na sua casa Daquelas assim, tipo, limpar tudo, 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 tudo Interruptor, tudo Quais seriam as coisas que você ia limpar em cada um dos cômodos, né? Então eu tô aqui no meu home office, é tirar os livros da estante Tirar o pó dos livros, tirar o pó da estante Passar a querosene pra não ir traça na estante As teias de aranha do canto do teto É limpar em cima do lustre É limpar os espelhos de tomada, de interruptor É tirar o pó dos móveis É passar a lustra móveis, enfim Tudo isso são coisas pra fazer, tirar o pó da persiana da janela Então, se eu fosse fazer uma faxina completa aqui no meu home office Quais seriam os itens que eu teria que percorrer? Isso é a lista detalhada de limpeza E que ela recomenda que você faça pra cada um dos cômodos da sua casa De modo que, quando você estiver na zona ali Eu vou olhar a lista de limpeza detalhada desses cômodos Pra ver se tem algo pra fazer esta semana com relação a eles Ou seja, essa limpeza completa Eu faço em todos os cômodos da casa Pelo menos uma vez por mês Eu não tô querendo dizer que eu só vou limpar Esses cômodos uma vez por mês Porque essa é uma dúvida comum que surge Não, gente Isso aí é a limpeza detalhada É tipo assim, na cozinha É limpar dentro dos armários Aquela limpeza detalhada Porque no dia a dia tem coisas que a gente vai fazer E a gente vai falar sobre isso também Então, a lista de limpeza detalhada é muito importante por conta disso Onde que entra a lista de limpeza detalhada na organização que a Thais fala Do GTD e tudo mais É uma checklist Então, é uma checklist que é um arquivo de referência Que você vai guardar no seu Evernote Onde você tiver seu arquivo de referência Você vai guardar essa lista De detalhada de limpeza de cada cômodo E aí, você pode Quando você for entrar na zona da semana Revisar essas checklists Pra ver se tem algo ali que vira uma aproximação Que você fala Não, realmente eu preciso Eu preciso limpar esses itens essa semana Ou então, você pode dedicar um dia da semana pra faxina Tipo, sábado, né? Que geralmente o pessoal faz isso Então, você vai fazer a faxina na casa inteira Mas quando você estiver na zona daquela semana Você vai fazer uma limpeza muito mais detalhada Tá? Então, assim Na cozinha você limpa o básico Mas no quarto, que tá na zona da semana Você limpa com mais detalhes Eu pra entender? Então, tem coisas que você vai limpar Muito mais vezes do que uma vez por mês Você vai limpar todo dia E tem coisa que você vai limpar uma vez por semana Mas, de modo geral Aquela limpeza mais detalhada Em vez de você fazer essa limpeza toda detalhada Uma vez por mês só em tudo Você vai dividindo por semanas Pra ficar um pouquinho mais Um pouquinho menos demorado de fazer Um pouquinho mais detalhada Um pouquinho mais detalhada E aí Um pouquinho mais detalhada